Gente, estamos aqui no aquário de Natal, que há muito tempo eu tinha vontade de conhecer, agora eu estou conhecendo. Estamos aqui no Amiguinho Peixe, que é meu sem nome, mas aqui dentro do Baiacu. Cara de cachorro. Deixa eu ver se ele parece o cara de cachorro. Parece, olha aí. Parece um cãozinho bebê, olha. É, deixa eu ver. Oh, meu Deus. Parece. Parece mesmo. Oh, lindo. É, deixa eu ver. Peixe palhaços. Olha como é isso. Olha como é isso. Paca palhaço. Parece que está desenhado, ele parece desenhado. Olha como é isso. Olha como é isso, parece um café, não é? É. Muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. Muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. Olha como é isso. Olha como é isso. Olha como é isso. Olha o que é isso. Olha a língua dele. Olha o que é isso. E aí, o que você está achando? Ai, lindo, gostei, viu? Muito bonito. Sem mais ainda. Olha o cavaleiro marinho. Olha o que é bonitinho, né? O que está fresco, né? Não parece mesmo, né? É, parece que está fresquinho. São vários, ó. Amarelo, rosa. Dando. A raia negra. O Alessandro está fazendo grandão assim na casa dele, ó. Basta a escada. Aqui também, ó. A gente pensa que ele fica camuflado, ó. Ah, o que é isso? Não sei, vou já olhar o nome. Tem chifre. Tem chifre. Tem chifre. Né? Peixe pepino do mar. Pepino? Aí tem o outro que é o peixe morcego. Não, esse é o morcego. Olha aí, ó. É o morcego. Vale, ele fica camuflado, né? Meu Deus, parece assim um ET, né? É peixe morcego. Se ele fechar o olho e agachar, parece pedra. Não é? E ele tem pé. Ele tem pé, né? Pé. Pé, rabo. Olha aí, ó. Olha aí. Meu Deus. Meu Deus. É um sapo, né? Não é? É estranho. Ele está te ouvindo. Olha aí. Meu Deus. Olha que estranho. Olha os pés dele embaixo, ó. Olha lá, parece que o homem que ele abriu até a... É porque se eu colocar o flash, os peixes não aparecem, fica pelo futuro. Aí vai aparecer vocês e a gente vai falar que pode se contar. O que é isso que seria? O que é esse motivo aí, por favor? O que é isso? É já. Olha aqui. O amor do chão, né? O que é de queimar? Como sente assim a natureza, como o pé, né? O tamanho desses textos, lindos? É, lindos. Curte aí, comenta o que você achou do aquário de Natal. É, lindos. Olha aí Fran, esse aqui tá buchudo eu acho Olha a pança Então deve ter comido os peixinhos Então deve ter comido a outra pessoa que mergulhou aqui Que agendou Nunca estive tão perto de um barão como agora Pense em uma mulher corajosa Aí ó, dedo na boca dele Tem que fazer com o feijoada Esse é o jantoso que tinha que fazer com o feijoada Se as pessoas agendarem também podem fazer mergulho por ele É A dica pra um corajoso, né? É, o ingresso 40 reais por pessoa Tem meio também Deve ser uma família inteira, né? Você vai ter qualquer buchudo, tá na buchulha Não, buchulha, não Isso aqui é o que? O dente dele, né? É E esse, esse parou aqui, isso é só a comida dele É Mas daqui a pouco é o próximo vídeo, né? Com a minha bote atualizada E aí